Você está ligado que, ó, se nós colocar a letrinha aqui, letrinha não, o número 3, a gente colocar também o número 9, acho que aqui no Bonnie, isso, o número 9 no Bonnie, o número 9 no Bonnie, o número 5 na Tica, o número 2 no Foxy, é o 4 no Golden Freddy, e pra finalizar aqui, ó, é o 8 no Paper, não sei se esse papelzinho aqui, olha o que vai acontecer, 12 horas da manhã, noite 8. Vambora, chat, Five Nights at Freddy's 2, zeradinho aqui, ó, só pra gente dar uma revisada, pra ver aqui nesse FNAFzinho que tá até noite especial, tem até noite especial aqui, tá uma noite especial aqui que não existe no FNAF original, né, a versão Deluxe, ela traz essas características aqui pra gente, além do gráfico que tá muito melhor do que o original, então vambora aqui, vambora do desafio então, depois nós jogamos umas noites padrão também, dá pra consumir, dá, dá, vamos deixar aqui, ó, do jeito que tava, do jeito que tava, só que aqui, ó, a gente coloca só, sem a PUBG nesse nível, né, a PUBG a gente pode até colocar, mas não nesse nível aí, deixa ela no nível 10 também, vambora, ok, noite que ninguém conhece, vambora, carregar a PUBG já, olha, ó o Balamboy, alô, ninguém, ok, é o Foxy, não, não, ok, sai fora, amigo, toma, tá, quem que tá entrando aqui, ninguém, não sei, vamos passar pelo menos desafiozinho, né, quer dizer, era pra ser um desafio isso aqui, só que já acontece, né, a gente não sabe se é um desafio mesmo, pera aí, máscara, máscarazinho na tranquilidade, pra quem tá chegando agora, cês tão ligado aqui que o negócio tá diferenciado, né, esse gráfico aqui tá muito bonitinho, tá em HD, tá tudo tão bonito, igual o cara falou, 4K, é 4K isso aqui, meu amigo, tá quase 4K isso aqui também, ó a animaçãozinha dos bichando aproximando a gente, isso aqui também é massa, beleza, tá, sai fora, Foxy, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, mano, eu pisquei tanto na cara dele que ele nunca mais vai voltar aqui nessa sala, pera aí, pera aí, volta aqui, volta aqui, sai gordo, meu amigo, mas a Tica não deixa de te empaz, não deixa de te empaz, olha, e eu sei que os animações, às vezes, eles querem mais ficar um pouquinho mais tempo lá na sua frente, né, ao invés de, tomei, olha a animação deles entrando na sala, cara, que coisa linda, sai fora, oh, jumpscare, oh, jumpscare, não, olha, sai fora, Bonnie, sai fora, viu, bichando aqui, nossa, mas aí, meu amigo do céu, esportioli, ninguém aguenta, ninguém aguenta isso aqui, não, olha, o que que tá passando aqui? É a Tica, e vê a Tica junto com o Ballomboy no mesmo túnel, vai saber, né, vai entender esse FNAF aqui, a noite tá doido, é duas, nem deu duas horas da manhã, as animações já estão doidas, é todo mundo rushando no mesmo tempo, qual é o seu animatronic favorito? Desse FNAF aqui, cara, meu amigo, eu acho que seria a Tisca, é a Tisca, não a Toy Tisca, mas sim a Wither e Tisca, porque pra mim ela mais que dá medo, assim, e também a históriazinha maneira, né, a Suzy, ele é maneiro, oh, peraí, 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 não vou tomar de novo pra ela, não, Nossa, mas não para, gente, não para, Custom Night é desse jeito, né, é Custom Night nesse nível aqui, ok, tá, poupet, 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 beleza, não dá, não dá, ok, vai colocando, vai colocando, tá, 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 no final, não, tá, ok, ai, Bonnie, mas você é fogo também, hein, Bonnie, 4K HD, vai tomar, né, 8K, esse aqui é o famoso 8K, Five Nights at Freddy's 2 em 8K é outro nível, sai fora, sai fora, ó, 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 tá gostando? Boa, toma, peraí, 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 ok, goodbye, 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 nossa, o Balloon Boy foi gentil comigo agora, muito obrigado, o bichinho, o bichinho, velho, mais conhecido como Balloon Boy, nossa, mas meu amigo, não tem tempo pra gente jogar aqui, olha, nossa, cara, calma, calma, até a metade, não, ok, beleza, quase 4 horas da manhã, Filho da mãe, ele tirou minha câmera, velho, ele literalmente puxou a câmera da minha mãe, falou, peraí, me enfrenta agora, você morre, e vai tomando, né, enfrentamos ele, conseguimos com todo o sucesso aqui, quase 3 horas da manhã, vai tomando, não gosto de falar isso, toda vez que eu falo isso, eu tomo, né, ok, sai fora, beleza, se distanciar eles demoram pra sair, então eu vou ficar encarando eles aqui, olho a olho, boca a boca, vai tomando, ai, caramba, peraí, 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 espera um minuto, boa, Bora, agora vai domar 2, Balloon Boy e Mengo vai embora, sai fora, rapaziada, tá, agora só o Bonnie, ou Fox aqui no fundo, eu tô lelé, velho, fiquei lelé depois que não jogou Fast Burn 9 2 lá, eu não consigo mais pensar direito, ai, caramba, não, ai, a Chica, sabia que a Chica ia vir, velho, nossa, eu já fiquei em crise ali, eu fiquei em silêncio, porque eu sabia que eu podia tomar no rabo, tá, sai fora, tem gente falando, tem alguém falando, velho, tem alguém falando, Não sei se vocês conseguiram escutar, pra vocês acho que tá um pouquinho baixo, nossa, peraí, peraí, toma, vai tomando, vai tomando, toma, boa, tudo, tudo, dão, tudo, dão, vou colocar a máscara, é isso, só o fino, só o fino, tão gostando, tão gostando, até que eu não sou tão mau em FNAF 2, né, eu tô um pouquinho melhor do que nos outros, que meu amigo do céu, o cara é ruim, hein, eita, pensa no carinha ruim em Five Nights at Freddy's ou eu, peraí, Sai fora, Chica, olha, olho, 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 ai, demorou, hein, demorou, peraí, velho, tô me combando já, velho, tô me combando, olho no olho, olho no olho, olho no olho, é, demora, mesma coisa, sai fora, Fox, sai fora, nossa, vai, 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 ai, desgramado, nossa, meu amigo, mingo, peraí, ok, 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 já clara aqui, já clara aqui, clara aqui, beleza, será que dá pra passar? Acredito que dá, né, se nós jogar direitinho do jeito que nós estamos jogando aqui até o final e não perder a bateria da lanterna, acredito que dá, nossa, cara, tô perdendo muita bateria, sai fora, ok, coloca a máscara, ok, 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 beleza, ah, não saiu, sai fora, good bye, meu filho, mano, drenador de puppet é ele, tá, calma, minha hora, ok, já combou dois, mango, itoi, 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 itoi já foi de vasco, sai fora, vai fora, vai fora, pisca aqui e olha pra ver se não tem ninguém, ok, não tem ninguém, tá, carrega tudo, carrega tudo, carrega tudo, né, carrega tudo, ok, carrega aqui, tá, Boni, Boni Tica, double, oh, double rush, double rush, primeira vez, hein, foi a Tica primeiro, agora vem, vem a Boni, vem a Boni, Boni, ué, ué, o que, cadê o Boni, mano, Boni bugou, tá bom, né, Boni, você faz o que você bem entender, meu querido, se você quiser rushar, você rusha, se você quiser, rushar, melhor ainda, menos tempo pra ficar perdendo e ganhar essa noite aqui, vambora, acho que dá, essa bateria aqui dá, tranquilo, já pisquei muito a coisa ali, ó, sai fora, beleza, good bye, agora só falta o good bye pro Fredão, sai fora, ok, pisca aqui pro Fox, que ele quer, ele quer aparecer, ele quer aparecer, é o moleque aparecido, beleza, beleza, vambora, 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 tá fácil, não, não fala isso, não fala isso, please, shut the freak up, sou esse sai, ok, saiu, saiu, ai, caramba, a bateria, galera, a bateria, a bateria, a bateria, a bateria, a bateria, meu amigo, a bateria é fogo, a bateria sempre foi um problema pra mim, que eu sempre joguei muito rápido assim, e eu sempre gastei muita bateria desnecessariamente, tá, ok, vou só fazer isso aqui, ó, ok, vambora, mengo aqui, mengo aqui, nós só coloca a máscara, bora, 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 beleza, tranquilo, parar de ruxar 3%, será que dá? Nossa, eu vou morrer pra, eu vou morrer pro Fox, cara, não vou morrer pra ninguém, porque eu passo, o pai é muito bom, cara, é a noite dos Withers essa aqui, sabe o que eu vou fazer? Vou deixar tudo no 20 aqui, porque eu não vou deixar a Puppet, eu quero o ataque máximo aqui, de todas as animações possíveis, até mesmo do Golden Freddy, Golden Freddy, você sabe como lido do Golden Freddy aqui no, não tô, não tô ligado, 20, 20, 20, 20 com os nossos principais animatronics, Withers Freddy, Withers Bonnie, Withers Chica e Withers Fox, vai tomando, tá na rima aqui junto com essa música aqui, que tá por trás aqui, sai fora, tá o fundo, né, o fundo aqui, ó, música de fundo, improvisando junto com a apresentação dos animatronics, vambora, acho que vai ser um pouquinho fácil, é mais pra ver as animações dos animatronics aqui, porque é bem massinha, bem massinha, vamos ver, nossa, eu já abri na câmera aqui, dá pra gente gastar bastante energia aqui, né, ou não, talvez, olha, essa foto aqui, padrão da Chica, eu quero só ver, Alô, é o Fox aqui já? Não, ok, olha a Chica aqui, velho, Chica da VHS, sai fora, ó, ó, nossa, mas minha bateria drenou em 557%, tão rápido que eu nem vi, 75% de bateria, aí eu falei que eu poderia gastar energia, né, cadê o power que tá aí no chat, mano, dá energia aí, cara, oh, peraí, eu clareei o Fox, o jogo bugou, ih, ih, Fox go, 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 velho, e como é que anda aqui? Olha, até o reme, nossa, tá muito boa a qualidade isso aqui, cara, olha, na moral, go, 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 peraí, a gente tem que fazer o que? Alegrar as crianças, né, beleza, as cinco, as quatro crianças, meu amigo, isso aqui só me lembra a VHS de FNAF, cara, vambora, vambora, desce, é, Fox, o Fox tá doido, ele não quer descer, ah, tá, beleza, tá clicando na tecla errada, hum, boa tarde, beleza, alega o pessoal aí, as crianças, nem sabia que, que, que o cara tinha refeito os easter eggs também, hum, olha quem tá aqui, ó, olha quem tá aqui, cara, corre, 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 Fox, você é muito mais rápido, cara, você é muito mais rápido que uma pessoa normal, não? Hum, não deu tempo, não deu tempo, Fox, todo mundo foi de F, geral foi de F, é, ok, o jumpscare aqui já sabia que, que ia acontecer, né, vambora, noite aqui, ninguém conhece a noite aqui, a noite, algum dia aí de, ou de novembro de 1987, aqui, é essa, essa data aqui, vamos estar sobrevivendo mais um dia aqui, na pizzaria, contra os animatronics encapetados do Five Nights at Freddy's, ó, o Bonnie, vai ser o primeiro a ruxar? Agora o Fox tá quieto, né, agora, peraí, Fredão, eu vou tomar pro Freddy, o Golden Freddy, no caso, vai, peraí, mano, Que isso, cara, ruxaram junto, já meteram um double aqui, a Puppet tá ligada, eu deixei a Puppet ligada? É o quê? Mano, tá bom, né, beleza, a Puppet ligou sem eu ligar ela, ó, ou não, peraí, sai fora, o Fox, toma, ó, vai tomando, toma, toma essa sequência, gostou? Gostou, né, se você me assustar, você tá roubado, tá chitado, olha, coloca aqui a máscara, Oxe, ele tá de hack? Então, eu coloquei a máscara, pra mim era colocar a máscara, funcionou uma vez e a outra não funcionou, ele é biruta, né, ele uma hora fala, ah, você vai ter que ligar, aí outra hora você vai ter que colocar a máscara, E outra hora você coloca também a câmera junto com a máscara, então, ó, tem como colocar a máscara junto aqui, ó, só que eu esqueci como é que buga, vocês viram? Consegui colocar, só que, acho que buga de um jeito não muito legal, né, não é muito legal a gente tentar fazer esse bug aqui, não, ou, é, talvez sim, né, ok, Ah, demorei, 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 Ó, o superchat É o quê? O que que é isso, velho? Tudo, tudo, tudo bom, olha o nome do cara, velho, que que é isso, velho, o cara vai, ah, meu amigo do céu, velho, que nome é esse, né, tô, Esse cara, se duvidando e sobe, sobe refutando, ah, caramba, ó, peraí, Fredon, peraí, pegadinha, ele aparece às vezes ali no meio, Beleza, foi, pratica Boba Esponja, remove ele, ele é uma praga Boba Esponja, eu tô ligado esse Boba Esponja aí Ó, 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 ó o tanto de luz que eu tô piscando na cara desse, desse jumento aqui, ele não sai, vocês viram, né, beleza, já estamos vendo as animações, Vocês estão vendo as animações aqui em tempo real, uma coisa bonita, bela Ok, sai fora a chisca, chisca no petisca, ok, tranquilo, beleza, sai fora, sai fora, mano Vamos colocar quase 20, 20, 20, 20 em todo mundo, tiramos os animações mais encapetadas, vamos ver como é que vai ser Ego The Freddy, foi desligado, desligado, 100% desligado, e a Puppet não para, ela é indomável, a Puppet é, 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 unipresente, você desativa ela, ela, não Que isso, vai me desativar? Gostou, ela, ela sim tá de hack, o Gulen Frey usa hack, mas a Puppet usa o hack, tipo, mesmo ela desativando, a Puppet ela aparece ainda Aí é outro nível, nossa, esse aqui é estilo 20, 20, 20, né, estilo 20, 20, 20, só tava faltando alguns animatronics, né, ok, o Gordo Frey tá aqui Sai fora, chispa, chispa lacatisca, ó, mais um, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, Bonny, sai fora, sai, sai, beleza Quem que tá ali no fundo, é o Fox? Mano, não vamos parar, não vamos parar Ó, tem gente falando no fundo, eu não sei quem é, não sei quem é, tem gente falando no fundo, ok Toda hora, é toda hora isso, é todo dia, todo dia a gente, mano, mas aí não tem como, que que é isso? Que que é isso? Eu não tenho tempo pra nem respirar pra colocar a caixinha da Puppet aqui direito, ó, ó, apareceu Não? Ah, tá, beleza, sai fora, tua chispa, sai fora, tua chispa Cadê ela? Ok, sai fora, beleza, beleza, passa Ok, 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 tão se mexendo igual doido aqui, velho Ah, Mango, Mango junto com a, com a chispa Esse modo aqui é da hora, hein, esse modo aqui é da hora, velho, que você não tem que se preocupar com o Fox, mano O Fox atrapalha muito, mano, é muito hard Ele que deixa o jogo muito, 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 muito difícil Sempre ele, né, sempre ele, hein, FNAF, FNAF 1, FNAF 2, FNAF 3, até FNAF 4, FNAF 2 O que que o Fox tá fazendo no fundo sendo que eu não ativei ele, cara? Mano, ele tava ali no fundo, cês viram, né, cês viram ele Talvez, acho que no nível 0 não significa que eles não desapareçam, né Mas sim que a gente não consiga atirar ele 100%, mas no nível base deles Tipo, nível noite 1, por aí, talvez seja isso, né Ou não, ou o jogo tá bugado mesmo Mas é muito bonitinha essa versão aqui, muito linda, muita animação Ih, rapaz, esses áudios aqui ao contrário Tô escutando, hein Nada Ok Beleza, beleza, beleza Nossa, ficou claro o jogo agora, velho Olha, o jogo tá muito claro Ó, ó, roxando a gente Beleza Pode vir, pode vir Olha Beleza, beleza, beleza Peraí Nossa, mas aí não deu um tempo de respirar Beleza Tá Ó, ó, ó o Fox lá, ó Ó, 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 ó Tá tomando rajada de flechada, ó Vai tomando, vá pro vá Olha de novo aqui Beleza Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Olha, 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 olha O dublezinho, ó Essa dupla aqui é inimaginável Ruxar os dois Não, primeiro vai ruxar um, né Porque eles são, eles são São gentlemen São gentis Vão ruxar um depois do outro Ó lá, ó, agora é ele Agora é ele Não Ó Eu coloquei GG GG isso pro Bonnie Tomamos pro Bonnie Tranquilo Golden Freddy 20, 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 20 Doba pro próximo Bora Nossa, já abriu a câmera aqui Acabou Morri Rip Rip só esse sai Não? Ah tá Calma Calma, muita calma, né Calma Respira Ok Respira, respira Respira, eu vou morrer pro Fox Ó, chuta a animatrona que eu vou morrer Fox Com certeza É Fox, é Mango, é Puppet Com certeza Um desses três Pode chutar três aí Quem acertar, bingo Quem acertar, bingo Vou pro Golden Freddy, né Filho da mãe Ó lá, ó Não, não assistei Ok, funcionou O Golden Freddy aqui é a câmera Ok Fox tá no fundo Ai caramba O Golden Freddy aqui tá Outro nível Ai caramba Eu tenho que durar um pouquinho de tempo aqui Pera aí Ah mano Não vai dar, velho A Puppet não dá pra carregar a Puppet, cara Olha A Puppet vai de Vasco Eu vou morrer pra Puppet Ai caramba Sai Olha É o quê? De novo Salve só esses guys Se você passar com todos os animatronics No vinte Dez reais Uê 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 Dez reais Dez reais Por tudo essa desgraceira Que eu vou passar Pra passar essa noite Pera aí Pera aí Ah, não vai dar Desgramado, velho Nossa É o combo Morri pra Puppet Mano What the heck Nossa A menina A menina ainda Ainda mete um O 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 Número Nove Acho que aqui No Bonnie Isso Número nove No Bonnie Número nove No Bonnie O número cinco Na Tica O número dois No Foxy E o número Não, tem o Golden Freddy Então Golden Freddy Paper Please Aqui É o quatro No Golden Freddy E pra finalizar Aqui O três Não O dez É o oito É o oito É o oito É o oito no paper Vamos ver esse papelzinho aqui Olha O que vai acontecer Doze horas da manhã Noite oito Oh bro Yes Noite oito Rapaziada Noite oito Ai caramba Eu tenho que achar Calma aí Cadê Eu tenho que saber Onde está a caixa da Puppet Cara Ó O jogo não deixa O jogo não deixa Ó não Aqui Nossa Quase que você não consegue ver A caixa da Puppet Cara Olha Tá Tem que usar a flashlight Nesse Nesse bichando aqui Que é o Que é o Springtraposo Springtraposo não É o Springbone né É o Springbone Olha Olha quem tá lá No fundo Olha É os dois Fredbear E Springbone Olha aí ó Eita lasqueira Sai fora Sai fora Vão saindo Vão tomando Pera aí Pera aí Tem onde é Fred Tem O que Como é que tem Nossa Tem o Balloon Boy aqui né Ai caramba A câmera sumiu A câmera sumiu Calma Beleza Calma Relaxa Nada Vai piscando aqui ó Vai piscando pra ele Tá piscando Ok Saiu Apareceu Aqui acho que dá É pra passar não Calma Beleza Beleza Ok Ok Tá fácil Tá fácil Por enquanto tá indo Tá tudo conforme o planejado Aqui tá Mais ou menos fácil Oh Apareceu Tá Beleza Sai fora Sai fora Tranquilo Ai caramba Pera aí Balloon Bela Pera aí Balloon Bola Beleza 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 Goodbye meu querido Tá Ai caramba A Puppet sumiu Tá aqui Nossa até que é fácil Saber onde ela tá Tá Tem que tomar cuidado Com o Spring Bone Aqui na nossa frente né E a bateria também Tomar muito cuidado Com o gasto de bateria Muito alto né Vai dar merda Tá Tá Beleza Nossa Eu não Demorei 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 Sai fora Sai fora E essa musiquinha de fundo Ó Vai tomando Tá Tava piscando Beleza 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 Piscou Carrega tudo E coloca Ah Máscara Goodbye Já foi embora Malumboy Aqui é tranquilo De lidar Tá Vai ruxar na gente Vai ruxar na gente Em 3 2 Não Calma Cadê a câmera Cadê 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 É Puppet Please Não Puppet Cara Esse desafio De você saber Onde que a Puppet tá É muito difícil É o que mais Ferra aqui GG Tomamos pra Puppet Ué Ué Ah tá Pra você que Pra você que Não ia tomar Não Aqui o extra Toy Freddy Toy Bonnie Toy Chica Mango Ballon Boy Marionete Papers Victory Freddy Victory Bonnie Victory Chica Olha Só os animatronics Mais padrão Desgramado Golden Freddy O bicho aí É outro nível Ó o Jump Scare Cuidado Eu avisei Combados com todo sucesso Combados com todo sucesso Tem até o cheat aqui Tem um survival mode Pra ver quanto tempo A gente consegue sobreviver Aqui ó 24 horas em games É igual aquele lá Do FNAF em tempo real Isso aqui é massa De novo Que os caras colocaram Tempo real Isso aqui é massa Então fica bastante esperto aí Dependendo aí É bom você me seguir na Twitch Porque não sei se eu vou conseguir Transmitir de novo Ao mesmo tempo com o YouTube Até a próxima E valeu Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti